Boa noite. Boa noite. DJ simplesmente falta Criança Abaixo na boate e as bichas Criança Abaixo ficam desesperadas. Empregada tem retenção de líquido depois de comer mais de 7 kg de banana d'água escondida da patroa. Acaba de chegar a crescer a informação que as bichas Criança Abaixo estão sem som na boate. Fervo nas estradas federais. Empregadas malajambradas desencalham na greve dos caminhoneiros. Extra, extra. Sem música da boate, as bichas Criança Abaixo resolvem Criança Abaixo fazer um karaokê. Tá? As bichas fez o karaokê dentro da boate? Você acredita? Gente do céu, pra que, né menina? É que Criança Abaixo quase queria cantar. Bom, empregada travesti leva tomatada de feirante e grita. Taca seu parfe de uma égua. Gente... Bafo? Que nem você machucita cara a égua? Bom, voltamos a qualquer momento com mais informações. Vamos falar agora com o Rose. Coitada, deve estar no bico do urubu. Cadê você, Rose? Um beijo, Rô. Oi, Rose. Já tô aqui com o Baby, minha amiga dona de casa pela espectadora que tá assistindo o nosso programa aqui agora. Você que tá aí jogada no sofá, abraçada na almofada, chateada, com a cara pipocada de espinha, cabelo ressecado. Você fala assim, ah, minha vida já não é nada. Você não vai casar. Mas olha o que aconteceu com o Baby. Foi convidada de uma hora pra outra, de surpresa, pra ser madrinha de casamento. E aí, o que a gente fez? Nós tão rodando o centro, atrás do vestido, mas não acha. Não acha um vestido que dá no corpo de Baby. Então, nós viemos aqui nessa loja pra contratar um especialista. Ele é estilista. O que é o estilista? Que vai desenhar o vestido especialmente pra caber no corpo de Baby. Moço, e aí? Vai dar certo o vestido? Vai dar certo, vai. Vai ficar bonito? Vai ficar ótimo. É o que a gente espera. Então é isso, meu Brasil. Eu já tô assim, ansiosa. Olha, essa coisa que tá pronto. Ficou pronto? Aham. Deixa eu ver. Ai, gente. Olha que coisa mais linda esse vestido. Ele vai ser feito todo de quê? De que pano que vai ser feito? Ai, eu não preciso de os deuses. Ai, gente. Sabe, Rô? Aqui desse macho, eu fico feliz. Aqui desse macho, eu pego a minha essência. Aqui desse macho, eu fiz a minha cara. Ah, foi. Tá idêntico. Se você olhar aqui pras duas, uma do lado da outra, tá idêntico. Vamos então experimentar o vestido. Vai lá. Eu não conheço uma lazareta que não fica bonita num vestido de festa. Vai! Eu conheço uma lazareta. Ô, gente. Retira o que eu disse. Eu não conheci uma lazareta. Olha pra você ver. Ô, moço, deu errado o vestido. O cara tá parecendo que enrolou num forrinho de botijão de gás. Como é que fica com isso aqui? Ah, não, gente. Tá, mas você tá com inveja. Ai, eu tô muito morrendo de inveja. Eu beijo. Se eu roubar as cortinas da casa de um mendigo, enrolar no corpo, eu não fico feio igual só. Olha, mesmo que vem frôs do satanás. Parra. Corta. Não tem a menor condição de continuar a matéria, moço. Deu errado o vestido aqui, ó. Resolva aqui. Ai, eu não fiquei com fritura. Ah, ficou. Tchau, tchau.